e salve galera do canal vídeo para vocês portal céu loja da família vocês são muito muito bem vindos viram que eu comecei esse vídeo com o lançamento galera para quem Lucas tava procurando pelo Poco Pad você pode comprar o Redmi Pad Pro que é a mesma configuração do Poco Pad na verdade o Poco Pad ele é a cópia do Redmi Pad Pro essa informação acabei de descobrir mas é porque é como se fosse um concorrente né só que dá Poco mas é mesmo a fabricante o Poco normalmente ele é lançado lá fora com outro nome Redmi K40 e quando ele sai mundialmente ele sai com o nome de Poco então esse daí é o Poco Pad praticamente que ela é lançado lá fora é quase igual aquele carro da Fiat Fiat Fremont que é igual a Dodge Journey né que é o mesmo carro só muda o nome ali compra o projeto só tem só isso de lançamento não olha aqui que o Lucas trouxe para galera aspirador robô aspirador você sabe como é o nome desse robô Igor sabe como é que chama esse robô aqui pessoal chamando de Maradona esse aqui é o Maradona limpa sua casa rapidinho aspira todo pó que tiver aí vai dar tudo certo aqui é o nosso WhatsApp galera número 11 9 91 10 85 50 manda mensagem não liga né nosso WhatsApp não liga não atendemos ligações o atendimento é especialmente por mensagem galera quero que vocês entendam sempre o diferencial da nossa loja nós estamos aqui desde 2007 às vezes a pessoa tudo que vem na internet acha que tá falando a verdade tem que pesquisar existem lojas que são trabalham com produtos não com a mesma procedência que não envia o produto fica enrolando que dá um monte de desculpa que quando você tem algum problema precisa de alguma garantia a pessoa se vira não resolve põe a culpa em você fala que é mau uso fora também que aqui galera nós estamos ainda com a promoção tá começando tá começando a partir desse vídeo só para quem é inscrito do canal de droide e também do canal portal games vai comprar o seu aparelho aqui na loja e vai levar para casa na hora quatro presentes quatro galera quatro e olha aqui nós agora a partir de agora vamos começar com a promoção que você vai levar olha de separei aqui para galera comprou já ganha na hora para todos os modelos de todos os modelos um fone bluetooth vai ganhar um fone bluetooth sem fio uma capacidade de áudio nesse fone muito alto bateria de boa duração não é aquele sem vergonha de marca safada esse aqui é marca cai de produto oficial da marca conhecida homologado pela natel é vendido por 99 reais é este modelo para todas as compras de todas as compras de smartphone vai ganhar vai ganhar na hora o fone de ouvido sem fio sem fio galera a promoção tá tanta que a torcida tá invadindo o estádio a torcida tá invadindo está demais gente e assim é todo respeito tá bom a gente faz uma brincadeirinha aquele bom humor que a gente mantém mas sabe que não você não vai encontrar loja com procedência igual a portal céu galera 4 presentes capa película fone de ouvido sem fio a partir de agora foram de ouvido sem fio hein galera enquanto durar os estoques nós recebemos 500 unidades de fone sem fio deve durar e até o dia das crianças e vamos até até acabar lembrando que o lucas tá fazendo loucura em meio dólar lá em cima ele tá mantendo os preços ainda tá dando brinde lucas e outro tira vamos fazer o seguinte vamos dar dois brinde só agora é quatro quatro brinde quatro quatro a gente ainda separou uma coleção com vários chaveiros que que chaveiro personalizados então agora você vai comprar vai ganhar um chaveiro capa película e fone sem fio estacionamento dá para retirar não estacionamento continua quem vem na loja de carro tem convênio com estacionamento aqui na avenida Ipiranga 1221 parceria com empresa de motoboy que faz entrega em toda grande São Paulo e também enviamos pelo correio para a maioria dos estados consulte pelo WhatsApp seu estado tá sendo atendido pela loja a gente passa para você quais são os estados aí que nós estamos fazendo envia maioria dos estados vou falar de preço para vocês vou falar o preço dos tablets vou falar o mais rápido possível também são vários modelos se você é inscrito do canal tem promoção para você pode vir direto na loja chama no WhatsApp que a gente oferece o melhor atendimento e com certeza você vai se amarrar beleza vamos falar primeiro dos aparelhos aqui ó começar com pouco pouco M6 lançamento 4g 128 gigas 6 gigas de RAM 1099 gente hoje eu acho que se a gente gente for analisar isso aqui mais ou menos se enquadra no que você falou do tablet ele mais ou menos também aqui seria o equivalente ao Note 13 cadê o Note 13 aqui ó não sei dizer de cabeça vou pesquisar o processador mas é mesmo ali aqui é redmi aqui é pouco mas os dois são 128 6 de RAM aqui preciso confirmar quais são as funções exatas tem lá no catálogo para não falar besteira o M5 tinha o NFC e o processador do M5 era o LG 99 aqui deve estar na mesma linha com a evolução M6 e aqui nós temos o Snapdragon 685 carregador de 33 watts temos uma tela AMOLED câmera de 108 megapixels no Note 13 por 1170 ótimo preço preço top e o M6 Pro não poderia faltar versão de 128 gigas não versão 256 8 gigas de RAM por apenas 1380 gente preço excelente e também tem a versão de 512 por 1550 4 presentes fone sem fio corre para a loja F5 Pro F5 Pro processador XG1 um aparelho gamer de alto desempenho 512 gigas de memória de armazenamento 12 gigas de RAM 399 gente 399 últimas unidades é um super aparelho sabe que a gente trabalha a gente trabalha sempre com o lançamento então estão entrando modelos novos e aí vai mudando né os valores esses preços com dólar que tá chegando a quase 7 tá difícil gente sabe que o nos últimos 30 dólares e houve uma alteração em média de mais de 10 por cento o dólar a 55 5 reais tá 5 e 70 dá uns 12 13 até 15 por cento se colocar na ponta do lápis certinho um aparelho de 2250 15 por cento a gente tá falando aí em 300 reais a mais e a gente tá conseguindo aí também trabalhar de uma forma com o estoque que a gente tinha tentando fazer o máximo mas assim às vezes eu vendo um aparelho hoje por 2350 que é um mês atrás era 2250 e hoje ganha menos não compra mais e a gente para vender por valor mais caro e ganhando menos parece uma conta de que não faz muito sentido mas é exatamente isso que tá acontecendo então não deixe para depois até as passagens do ônibus intermunicipal e aumentou já tá tudo tendo ajustes você sabe que se você tem condições de comprar já aproveite x6 pro 512 gigas de armazenamento 12 gigas de RAM últimos dias nesse valor 2249 para os inscritos do canal ganha fone sem fio capa uma película e também mais um brinde um chaveiro que ela já vai mandar diferenciado você pode escolher x6 tem a versão 2568 de RAM 1799 1899 a versão de 256 com 12 de RAM e 2049 de 512 com 12 12GB de memória RAM x5 5G 1499 versão 2568 de RAM lembrando que todos os aparelhos são versão global tem atualização de fábrica e também a maior garantia do mercado em loja confiável um ano e três meses de garantia não trabalhamos com indiano não trabalhamos com indiano aparelhos global oficial Xiaomi consulta aqui no balcão Note 13 5G temos a versão de 128 com 6 GB de RAM que é essa versão aqui 128 6 GB de RAM por 1450 e 1599 a versão de 256 com 8 GB de RAM o Note 13 eu já falei 1170 128 6 de RAM e 1299 de 256 com 8 GB de memória RAM x6 x6 x8 x8 x9 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 x 2.599, novo lacrado, fone sem fio, capa, película. Você mantém com uma pessoa lá, às vezes tem uma pessoa que é mais engraçadinha e tal, normal, espírito do patati patatá, não sai de dentro daquele corpo. Ah, mas quer dizer que quando a pessoa não é inscrito, você abre a caixa e tira a capa, não dá a capa. Não é isso, né? Nunca foi dito isso. Quando a gente fala que vai dar uma capa, não é essa capa que vem aqui dentro, até porque a capa que vem aqui é uma capa simples, molinha. Ela não tem aquela mesma proteção, é só mas pra não riscar. Mas não é antiqueda. A gente dá uma capa de presente pra vocês. E também a galera que tem o celular sabe, a capa vai ficando suja, engordurada, vai envelhecendo, você quer trocar. E é uma coisa bacana, um diferencial que a loja manda. Mas outras lojas se aproveitam disso e falam, ó, a capa vai de presente, já tá aí na caixa, a película já está aplicada. Sabe quando você compra uma televisão, um carro, um produto que vem com aquele saquinho que você tira assim, aquilo ali não é película. Vem um plásticozinho de transporte. Aí a gente manda de presente pra vocês uma película mesmo. Então, presta atenção, olha as avaliações da nossa loja, olha o tempo de mercado pra ver que aqui a gente não tá brincando em serviço não. Note 13 Pro 5G, sai por apenas R$ 1.950, galera. R$ 2.568 de RAM, R$ 2.199, a versão de R$ 512 com R$ 12 de RAM. Note 13 Pro 4G, R$ 1.650, a versão de R$ 2.568 de RAM. Consulte as cores disponível. Redmi 13C, R$ 2.568 de RAM, por apenas R$ 999 para os inscritos do canal. A versão R$ 2.568 de RAM. R$ 899, a versão R$ 128, R$ 6 de RAM. R$ 870, a versão de R$ 128 com R$ 4 GB de RAM. Tem bastante versões. Redmi Pad SE 2.568 de RAM. R$ 1.550, gente. Preço excelente. Xiaomi Pad 6, Snapdragon 870. Tela de 144 Hz, linha premium, aceita caneta, aceita teclado. R$ 2.199, a versão de R$ 128 com R$ 8 de RAM. Temos aí o lançamento, Redmi Pad Pro, Pocopédio. R$ 2.568 de RAM. 7SG em chuva. Super top, né? Tela de 120 Hz. 120 Hz. Por apenas R$ 2.099. Preço excelente. E para você, que quer dar uma foca, para a falta, quem? O Maradona. O Maradona. Aqui, ó. Nós temos dois modelos aqui, o S10C e o F10C. Aqui é o S10+, mas nós ainda não estamos divulgando todas as funções dele. Mas ele tem aquela dock de recarga, que está aqui na foto. Tem função mapeamento, onde você pode escolher por onde ele vai passar. Exatamente. Cara, eu vou te falar uma coisa, experiência própria. Eu não tenho um da Xiaomi, eu tenho um mais baratinho, mas depois que eu comprei um desse, eu nunca mais tomei vassourada da minha mulher. Pronto, quebrou as vassouras. Quebrou as vassouras, não precisa. E a galera também, às vezes que mora em região praia, que tem bastante poeira. Isso, é muito bom. O robozinho vai aliviar bastante. Sabe que o pessoal, às vezes, entra e esquece de bater o sapato e aqui você vai ter lá um desempenho bem bacana e a sua casa limpinha. E o legal dos dois modelos, ele tem Alexa e Google Home. Ou seja, você pode configurar através do aplicativo para ele ligar a hora que você quiser. Por exemplo, eu vou trabalhar, não tem ninguém em casa, eu programo a hora, ele liga, faz a faxina, volta para a base para carregar. Quando chega, está tudo pronto. E tem várias questões, que às vezes a pessoa tem pet em casa, tem cachorrinha, às vezes o cachorro tem medo ou o cachorro destrói. Então a pessoa não liga naquela hora que ela não está em casa para ela poder monitorar. Então tem toda essa estrutura aí. Vamos falar de preço? Ó, o modelo S10, que é essa versão aqui, que é a versão mais completa. Eu não sei ainda a diferença das funções, vai pôr lá no catálogo. R$2.799. O S10, que é o prêmio. Disponível, que é o modelo prêmio. E aqui nós temos o modelo E10C. Sabemos que a capacidade dele, de tempo de bateria e também a velocidade. Esse tem uma escovinha a mais, mas a gente vai pegar certinho as informações. Esse segundo modelo, R$1.149, gente. Cara, é um preço muito bom. R$1.149. A gente pegou poucas unidades para fazer a experiência, ver como é que vai ser a aceitação da galera que acompanha o nosso trabalho. Mas já tem muita gente chamando, já pelo jeito vai rolar até a fila de espera. Então assim, para os inscritos do canal, que vieram comprar a partir de sábado agora, comprou o smartphone, ganha um fonezinho sem fio, chaveiro, capa, película. Também, por entrega, vai ter os quatro brindes. Tem um motoboy que entrega aí para toda a grande São Paulo. Enviamos pelo correio, igual eu expliquei, para a maioria dos estados. Aceitamos o seu videogame como parte de pagamento. Aceitamos também o seu iPhone a partir do XR. Toda semana, toda sexta, rola essa atualização de preço aqui no canal The Droid. A gente não passou o preço desses três aqui. Só para finalizar para vocês, F6, lançamento, R$256, com 8 GB de RAM, R$2599, preço excelente, lançamento. Tem a versão de R$512, com R$12 de RAM, R$2899, preço top. E tem o F6 Pro, lançamento, 1 TB, tem saído muito. Eu tenho disponível na cor branco, R$3999, últimas unidades, R$512, R$3550, e o de R$12 de RAM, com R$256, R$3149, e ele, o mais vendido do momento. O C65, voltou. C65, R$256, R$899, para fechar com chave de ouro só para os inscritos. Vem para a loja, garanta os seus brindes, valeu! E aí